Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox pra vocês galera, isso mesmo, hoje a gente está em um simulador de sabre galera, isso mesmo, hoje a gente vai aí pegar o nosso sabre de luz e vamos tacar em cima da galera gente, então gente, se você já gosta desse tipo de jogo de simulador ou você gosta desse próprio simulador, por favor já deixa aquele teu like e compartilha esse vídeo pra teus amigos e cara, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a chegar aos 2 mil inscritos e também galera, você aí ficar por dentro das novidades que sempre está saindo aqui no canal, Principalmente que a gente galera, está com mais de 100 vídeos de Roblox aqui pra vocês, tirando as lives que está rolando toda semana, beleza? Então cara, se inscreve pra você não perder nenhuma novidade como essa aqui no canal, Então galera, é o seguinte, quem aí já assistiu os vídeos da gente de Ninja Legends, outro jogo assim do tipo, a gente já tem aí né, opa, algumas coisas que você aí pode fazer, que a gente tem que fazer na verdade né galera, que é a gente upar, a gente vender o nosso né, ficar upando aqui ó, converter esse dinheiro aqui em moedas, E aí a gente pode pegar, né, pode trocar, As vezes é chato cara isso, mas é isso daí, a gente vai pegando, vai comprando mais sabre, vai ficando mais forte, vai pegando mais espaço, E assim por diante, como vocês podem ver, eu estou galera, com bastante coisa, mas por que gente, é porque quando eu entrei no servidor, Eu estava tendo galera, para destruir é com o robôzão, que fica bem ali, eu aproveitei e peguei né cara, aproveitei e peguei o embalo ali, Peguei alguns né, algum dinheiro, pegamos também a coroas também, e alguns ovos, os ovos, como vocês sabem, é por conta aí, Da Páscoa, então a maioria dos jogos, ele está tendo isso, tá bom? Ó, então a gente não tem coroa, beleza, não se preocupe com isso não, a gente vai ter coroa logo, logo, Beleza, deixa eu comprar, olha então, buguei, 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 calma, ó, a gente pode comprar mais sabres, Bora comprar um pouco mais de sabre, caramba velho, eu posso comprar muito sabre, deixa eu comprar aqui, eu acho, Olha o tanto de sabre que eu comprei, e aqui galera, é os DNA, que é exatamente o tanto que a gente pode aí né cara, Ó, deixa eu ver aqui o máximo que a gente tem, olha isso cara, olha isso, o tanto que a gente está tendo né cara, E gente, eu queria comprar, um ovo aqui ó, vamos ver se a gente consegue comprar uns pets, tá bom? Deixa eu ver então aqui ó, nós temos aqui alguns ovos para comprar, temos esse de 50 coroa, Temos esse de 5k de coroa, de 50k, e temos de 30, beleza, só que eu queria comprar gente, Esse daqui que é de ovos da Páscoa gente, então bora comprar esse daqui, que eu acho que deve ser bem mais interessante né, Opa, ganhamos um petzinho aqui, parece ser bonito, parece ser legal, deixa eu ver aqui os mascotes, Olha o tanto que, meu Deus velho, cara do céu gente, é muito, é muito, deixa eu comprar um desse daqui, Só para me ver se ele sei que, né, sei que vale a, olha aí, bora ver, a gente comprou, ganhou um pato, Gente, não tem nem comparação cara, olha isso, meu Deus, não, 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 Então, a gente então tem que pegar então aí, o, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui os ovos de Páscoa, cara, Olha isso mano, vou pegar esses ovos de Páscoa agora mesmo, para a gente poder ter os pets muito bom, Cara, tá faltando só mais um pouquinho aqui ó, e eu já ganho outro, beleza, eu já posso comprar outro, Lembrando galera, que o que o boss que fica lá, a gente consegue ganhar muito mais ovos de Páscoa, Do que a gente saindo aqui, né, e procurando, tá bom, então ó, deixa eu pegar isso daqui, beleza, Ah, deixa eu ver o que mais eu posso comprar, cara, eu tenho coroas, Cara, eu vou ver o que, aquilo dali galera, não tem, ah, não tem ainda coroas, Eu acho que coroas, então eu também comprei lá galera, não sei, eu não lembro agora, Deixa eu tentar lembrar, ali ó, tem um farm de coroas ali, Ok, a gente pode comprar, ó, eu já comprei isso daqui, eu posso comprar isso daqui? Posso, posso comprar isso daqui também, posso comprar isso daqui também, Posso comprar essa nuvem zona aqui doida também, posso comprar esse negócio aqui muito lento, Beleza, acabou minhas coroas, mas a gente tá com uma aura bem louca, né galera, bem louca, Ok, deixa eu ver se o, ali ó, apareceu galera, apareceu lá, ó, bora ver lá, Vamos embora, cara, tem muita coisa que eu ainda quero ver aqui com vocês, como é que funciona, Mas olha isso, cara, bora pegar isso daqui, né cara, aproveitar, ó, tô nem aí, cara, Eu tô nem aí se meu zênia tá bom, tá pouco, vamos lá, cara, bora aproveitar aqui, Olha o tanto de coroa que eu vou pegar, pena que eu peguei ele aqui no final, galera, E como tá tendo evento, a galera mata muito, cara, eu peguei, ó, só 25 ovos só, cara, Isso é muito pouco, velho, mas bora lá, bora ver se a gente consegue pegar mais coroas aqui, velho, Tomara que a gente consiga pegar bastante, na verdade, coroas aqui, ó, ovos, né cara, Bora ver se a gente consegue pegar ovos, beleza, deixa eu ver, bora matar, bora, Destrói, 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 destrói esse gigante com cara de coelho, galera, Beleza, bora matando, bora lá, bora lá, eu não sei, galera, se aqui a gente tem aquele negócio de rank, Provavelmente deve ter pra gente ficar mais forte, assim, por diante, né, Mas aqui tá muito divertido, cara, tá muito divertido, a gente já conseguiu 80 hits, Cara, só mais um pouquinho, eu vou conseguir 100 coroas, velho, ou 100 ovos, que dá pra pegar mais 2 pets, Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mais um pouquinho, eu já vou conseguir, cara, Mais um pouquinho só, vamos simbora, gente, bora simbora, beleza, galera, então já tenho 100, A gente já conseguiu 100, com isso, galera, eu vou poder, olha aí, ó, olha o tanto de coisa que a gente ganha Destruindo ele, galera, é muita coisa, deixa eu pegar, ah, não, a recompensa eu já peguei, Deixa eu ver essas habilidades aqui, o que é essas habilidades? Ah, o pulo, né, Ok, vamos pegar o pulo, cara, eu acho que dá pra gente comprar ainda esse daqui, dá, cara, Dá pra gente comprar mais jump, não, esse hack no raro não dá pra comprar não, jump não, Agora eu vou, galera, comprar aqui mais um ovo, vamos comprar mais dois, na verdade, ovos, Um raro, beleza, cara, 4 estrelas, esse daqui deve ser muito bom, gente, Vamos ver, vamos ver mais um, mais um, Oh, beleza, 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 não tem problema não, Ah, deixa eu tirar, deixa eu desequipar esse daqui, né, cara, não quero dizer que eu não quero esse, E quero esse daqui, olha isso, meu Deus do céu, olha o quanto, cara, que a gente tá forte, Jesus amado, então bora, bora ver aqui, galera, o que tem mais aqui no mapa, Tem esse portal, deixa eu ver o que é esse portal aqui, Ah, galera, aqui é o portal pras ilhas, lembrando, galera, que tem ilha também, tá, ó, Olha o tanto de ilha que a gente pode subir, mas eu vou deixar as ilhas pra gente ir depois, tá bom? Deixa eu ver então aqui, ó, o que é isso, uou, beleza, é pra dar um pulo, massa, massa, Tem a coroa ali, e tem uma bandeira, cara, o que será aquela bandeira ali, galera? Bora lá dar uma olhada? Deixa eu só comprar algumas coisas aqui, galera, porque eu já tô tão forte, Eu preciso tá muito mais forte de DNA, deixa eu comprar DNA, tá aqui, galera, as classes, ó, Ó, a gente já pode colocar até outra classe, velho, bora comprar, beleza, Ah, comprei, né, ok, eu posso fazer tudo de novo, beleza, não tem problema não, cara, olha aí, Ah, a gente já pode fazer até outro, galera, outro rank, bora fazer mais outro rank aqui, galera, Deixa eu fazer esse aqui, ok, beleza, fiz, vamos aqui, mais uma vez, né, cara, bora vender aqui, ó, A gente já pode até fazer, eu acho que, outro rank, cara, meu irmão, esses eventos de Páscoa, Tá muito absurdo os patches que tão dando, vocês vão ver, galera, o do Bacon Simulator, O tanto que eu ganhei com os patches de Páscoa, então se você não assistiu ainda nenhum vídeo do Bacon Simulator, Clica nesse botãozinho que tá aparecendo aqui em cima, e vai lá, cara, conferir também, tá? Beleza, galera, vou tá só fazendo aqui logo os ranks, o que, cara, tá dando pra gente fazer, Ah, trilhões, dá pra fazer ainda, tá dando pra fazer, cara, sem eu ter e menos comprar, galera, As espadas, cara, nem compra esses, só uma vez aqui, ó, eu já consigo fazer rank, olha isso, cara, Eu acho que tá todo mundo aproveitando esse evento, velho, não tem condição, gente, não tem condição, Mais uma vez aqui, a gente já pode pegar outro rank, cara, tá muito bom, tá muito bom, cara, Cara, esses patches são muito apelões, gente, vocês não tem noção do quanto esses patches são apelões, Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, cara, vamos lá pro mais outro rank, tá que nem Ninja Legends, galera, Caramba, velho, esse aqui dá pra fazer, eu acho que é mais esse daqui, ó, sem eu precisar fazer coisa, Pera aí, olha aí, pronto, dá pra fazer mais esse daqui, e eu acho que o próximo eu já vou ter que upar um pouco mais, né, galera, Mas a gente já fez muita coisa, cara, muita coisa, boa, aí galera, o que é que eu vou fazer, Bora comprar o sabre, vamos comprar aí nossos DNA, beleza, deixa eu comprar todo tipo aqui, Ah, eu tenho que pegar primeiro dinheiro, né, cara, deixa eu pegar aqui um dinheirinho, cara, Só pay, 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 pronto, aqui, ó, já fiz isso daqui, ó, ganhamos muito dinheiro, cara, Muito dinheiro, eu tô muito forte já, cara, ok, pegamos, e beleza, comprei aqui tudo que eu praticamente Poderia comprar, eu acho que a gente não pode comprar mais, não sei, bora ver, bora ver, bora ver, Ainda dá pra comprar mais, dá pra comprar mais, até lá, bora matar o chefão ali de novo, galera, Vou pegar mais coroas pra gente poder fazer o máximo de habilidades lá também, aqui no outro lugar, tá, Deixa eu matar aqui, ó, bora, 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 beleza, galera, terminamos de matar o nosso boss ali, Cara, eu comprei até mais sabre, galera, olha isso, cara, olha essa minha foicezona louca que eu tenho aqui, Mas antes a gente liberou, cara, literalmente 200, cara, 200 ovos aí, dá pra gente comprar mais pets, Bora ver se a gente consegue ganhar um mais raro ainda, é, é, mais ou menos, galera, mais ou menos, Precisa de mais estrela, cara, eu preciso que seja bem mais estrela, É, três, três, beleza, beleza, vamos ver aqui como é que eles são, ó, esse daqui, Ah, eita, cara, esse daqui é bom, gostei, então já pode tirar, desequipa esse, já podemos desequipar esse também, E já podemos aqui, cara, ó, equipar esse, e a gente já pode equipar também esse daqui, Cara, a gente tá com super pets muito poderosos, poderosíssimos, Que vai ficar muito fácil a gente upar cada vez mais, então, beleza, cara, deixa eu comprar então aqui mais coisas, né, galera, O que é isso aqui? Auras de animais de estimação? Ó, louco, cara, eu posso comprar, deixa eu comprar aqui, galera, Olha isso, cara, a gente tem bastante, dá pra gente comprar muita coisa, Aumenta a nossa, beleza, isso é bom, ó, já tá, já tá ficando mais caro, né, galera, já tá ficando um pouquinho mais caro, Eu vou ter cuidado pra não gastar nossas coroas tudo agora, tá, Porque eu também quero ver aqui as auras, deixa eu comprar então aqui as auras, ó, As auras ainda tá muito barata, deixa eu comprar elas aqui, né, gente, Bora comprar essas auras muito massa, Depois, cara, eu queria ver, depois eu vou ver em off, galera, porque é muita aura, Ah, como é que fica, né, cara, cada uma delas na gente, ó, É, mas pelo jeito tem bastante coisa que a gente pode comprar, caramba, velho, Aqueles coros dos animais é muito mais caro do que essas coroas, Gente, o evento da Páscoa realmente deixou o jogo, pelo jeito, facinho pra quem tá começando agora, cara, Meu irmão, eu tô achando super fácil esse game, galera, Vocês não tem noção do quanto eu tô achando fácil, não vou mentir pra vocês, Olha aí, nós ratamos com umas, tipo, gás, caramba, cara, Vou comprar tudo aqui de coroa, cara, vou gastar minhas coroas tudo isso daqui, velho, Tô nem aí, não, beleza, pronto, galera, eu comprei tudo logo, Cara do céu, tá muito, olha aí, a velocidade que a gente já tá, Meu Deus do céu, e é porque eu, deixa eu ver as minhas habilidades, Ah, cara, eu nem comprei as minhas habilidades, rapaz, Deixa eu comprar aqui, comprar tudo, não, comprar tudo aqui, ó, pera aí, Ok, tá quase lá já no máximo, Ah, gente, a gente tinha hits no boss, Oh, cara, como eu sou lesado, E beleza, galera, e olha essa espada que eu vou terminar o vídeo, Muito incrível, galera, muito incrível, E se você gostou desse vídeo, por favor, cara, já deixa aquele teu like, Compartilha esse vídeo, E se inscreve pra você não perder nenhum vídeo de Roblox, Que sempre tá saindo aqui no nosso canal, galera, Então acompanha aí, porque vai, cara, é muito vídeo, E se você ainda não for membro aqui no canal, Eu te convido a ser membro, Vai tá aparecendo aqui, ó, Os benefícios que você tem pra você aí, né, Se você virar um membro, E ajudar praticamente, galera, o nosso canal, Porque, cara, esse membro, Além de beneficiar vocês, Você tá ajudando de uma forma gigantesca, O nosso canal, tá bom? Então, galera, eu te espero aqui no próximo vídeo, E na próxima live, Então, tamo junto, galera, fui! Tchau, 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 tchau!